Chama os malucos doidos da Cone que eles resolvem Chama o Rani o Sete pra fechar numa volgada Chama o Batoré pra fumar onda importada Enrola um baseado, semente pra pensar Jornado na pontona eu vejo o dia passar As coisas não mudaram, ficaram no seu lugar Acomodado cidadão, curtindo com bem-estar Inalando a venenosa, cannabis no ar Revolução expresso da forma que eu mais me apego Mais elogios contidos na forma da criação do verso-protesto Representantes da cultura do asfalto Por autos fogem do assalto e se mantém no nível bem mais alto Skateboard se ativa, hip-hop e grafite Permanece o pensamento de quem mais progride Se não acontece de primeiro guerreiro, insiste O lucro a gente sempre soma e o preço divide Acomodado cidadão é resplandeciente Da nova era despojada de virtudes e justos que nos venera Lacear toda a paz em prol do sol do planeta Terra Chega de troma, sangue de ódio e de guerra Guerreiros e mais guerreiros, constitui a civilização do novo milênio A ideia do jogo é quem matar, mas polícia ganha o prêmio Não se despreze do princípio do seu pensamento Envolução da alma, varia de acordo com o tempo Fardas imundas, rasgadas, jogadas, largadas Perante a lei do campo ou do suado Destroem constituições modernas ou primatas A partir de uma pistola automática Que por sua vez se difama errada Manunciada, estala de forma completamente alterada Levando a vida de cara na cara de um camarada Sentido na pele, a inexpressão do seu justiça falha Portanto mais batalha, mais jato e sofrimento Bate na porta do seu pensamento Abastecendo sofrer de um ser isento Abstraído do movimento Completamente restituindo para os diversos acontecimentos E a frente de repente Parece iminente afundar a mente O som bate na mente, minha gente contente Pône cru, diretoria sem quebrar corrente Malmete, estaca na linha de frente Defendendo com os direitos de ser diferente Pacunheiro como sempre, louco persistente Felicidade na minha vida, eu vou seguir em frente E vou seguir em frente Politizado, mundo de fato, endiabrado Malmete, sentindo esplachado Acordoado por um governo de poços e mundo safado Descompensamentos voltados para os outros primários Divios de verba, bolsa de cidadão Cinquenta reais por mês, dentes quebrados e um cartão Mais uma família perdida por esse mundão Com dor na barriga, sentindo fome, irmãos Filhos da mesma pátria, porém de classes variadas As de primeiras, de segundas, desclassificadas Jogado, uma grávida, debilitada Na calçada, perdida a sua fala Dando palas, quem precisa de ajuda, mas só ganha a porta Batida na cara Será povo, será lula, quem será que vai vencer? O gordinho sentado no trono, vanglorizando a estrelinha do PT Ou a batalha de quem não tem, se quer medo de sofrer Se ausentando de sua culpa, o presidente se dizem Enquanto Roberto Gé, sua esplana logo vem que tem Joga na cara toda mamata, queimação da mata Dinheiro voltado para mãos erradas Sociedade acabada, violência lastrada E o rap não para Seguro dos meus versos, expresso através de eletro Novamente mal meto, traz frente, vice-versa No momento que você se considerava disperso De repente sua atenção implora, eu peço Por mais que você não me compreenda Reconheço o valor dos meus créditos Sou uma estrofe que apresento Hip-hop inédito, sou bomba na alta vontade Represento o underground, mano, sabotagem Rap é compromisso, não é viagem No hip-hop eu me envolvi, disso eu fiz minha vida Quando incluo diretoria Defendendo os direitos, impondo a respeito A quem aprecia a cannabis sativa Na minha mira, aquele escudo que nos azucrina Diz que a autoridade faz acontece, mas só que é uma gorjetinha Não entendo, não absorve, nunca vou me envolver Esquema de ganância, golpes e fússios Diz que não tem o que comer Paz falido, sertão nascer comprimido O impacto, sua assinatura destrói mais que um tiro Da vada e glória venido Esse herói bolado no estilo bandido Mortando terra e gravata no carro do estado E tendo a subida, seu único amigo Desfazendo seu semblante Nos versos de plantes Amantes convictos do skank A vida de um homem não é a vida de um menino Persistindo, por fim progredindo Eu continuo o meu caminho Tenho certeza que não estou sozinho 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 Legenda Adriana Zanotto